No Tag Games de volta e Gurizada, dessa vez eu vim trazer pra vocês as informações que eu tenho sobre o PES 2018 na antiga geração, isso mesmo Gurizada. Saiu algumas informações que eu tenho pra falar pra vocês. Primeiramente, eu quero pedir pra vocês deixarem gostei nesse vídeo, tô gostando muito aí do feedback de vocês, dos vídeos que eu tô postando, os likes que vocês estão deixando, comentário, mano, eu tento responder todos os possíveis que eu consigo. Então, deixa o gostei aí, vamos tentar bater uma meta aí de 200 likes e também não deixe de comentar qualquer dúvida aí que eu comento aqui no vídeo, aqui nos comentários. Se eu não conseguir comentar nos comentários, eu faço um outro vídeo pra responder algumas coisas, beleza? Então, também quero lembrar que esse vídeo é em agradecimento também ao Claudio lá do PES FC Play, muito obrigado pelas informações aí, Claudio. Então, vamos para o vídeo. Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PES 2018, a partir de R$ 140,00 para Playstation 3 e Xbox 360 e a partir de R$ 150,00 para Playstation 4 e Xbox One. Pagamentos no cartão ou boleto. Utilize o Copom NTG para adquirir o seu desconto e lembrando que o frete é grátis via carta registrada. Garanta já o seu PES 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses. Você só encontra na loja Horizon. Aproveite! Então, gurizada, primeiramente começamos aí com algumas imagens vazadas que, na verdade, não foi bem vazadas. O Claudio, né, lá do PES FC Play, ele localizou essas imagens que estão lá no Xbox 360, na live. Então, ele foi lá, viu que estavam essas imagens e aí já tem algumas informações. Vou estar mostrando essas imagens para vocês agora. Na primeira imagem ali, temos o Neymar. Já vimos ele no Barcelona, é claro. Ele ainda vai estar no Barcelona. Depois, acho que vai sair uma atualização e daí sim que vai ser mudado. Porém, ele não está com as tatuagens, coisa que já acreditava que ia acontecer, né? Era uma especulação aí que não teria tatuagem também na antiga geração. Vamos para a próxima imagens ali. Tem o Kagawa do Borussia. A gente vê uma caída de gráficos, né, mano? Uma diferença de gráficos da antiga geração para a última geração, porque isso é notável que vai haver. Também aí temos mais umas imagens que a gente pode ter também a informação. A gente tem a informação que a jogabilidade mudou para a antiga geração da mesma forma que mudou para a nova geração. A única diferença realmente é da parte gráfica. Em alguns estádios que vai ter exclusividade apenas na nova geração. Isso também a gente já podia esperar, né, gurizada? Porque é questão de tecnologias. Eles não vão conseguir trazer o mesmo jogo para as duas gerações. Nem teria o porquê, né? E também a gente vê, né, que não temos as tatuagens aí em alguns jogadores. Isso é uma coisa que a gente estava especulando que ia acontecer e realmente vai ser assim. Não vai ter tatuagem também na antiga geração. Porém, gurizada, a gente já tem a informação aí que a jogabilidade vai continuar... Vai continuar, não. Vai ter mudanças assim como teve na nova geração. Não sabemos ainda o que totalmente vai ter de diferença. Porém, eu vou trazer aqui no canal, logo que lançar, para comparar justamente, tipo, modo por modo, o que tem de diferença ou não. Quais modos tem num e que não tem no outro. Qual comparação gráfica realmente que deu relevância. As jogabilidades teve qualquer diferença. E quais estádios estão num e não estão noutros. Beleza, gurizada? Então, até então, temos essas informações. E também agradecemos, cara. A gente tem que agradecer que a Konami ainda está trazendo para a antiga geração. Porque eu acho que logo em breve, mano, não vai ter mais para a antiga geração. Eles estão dando uma esticada aí, acho que mais pelo pessoal aqui da América Latina. Porque lá para fora, mano, já está super, super saturado a nova geração. Então, está todo mundo jogando já na nova geração. Então, gurizada, vamos dar valor pelo que a Konami está trazendo ainda para a antiga geração. Beleza? Não vamos xingar nem nada por estar trazendo algo a mais na nova e não estar trazendo nada de novo na antiga. Que, na verdade, está trazendo, né? A jogabilidade vai ter essas mudanças. Beleza? Então, eu espero que vocês deixem um gostei aí, se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo também, para eu saber a opinião de vocês. Se vocês são novos no canal aí, se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho